Fala, Tanquinho e Tanquinha! Como você está? Espero que esteja tudo bem com você. E queria falar um pouquinho com você hoje sobre um assunto de qualidade. O que é qualidade nesse sentido? É algo que eu vinha refletindo um pouquinho esses dias. Eu não sei se você viu, mas num assunto completamente diferente da questão de alimentação, a Apple, que faz os computadores, iPhones, tudo, ela foi a primeira empresa da Bolsa de Valores americana a bater a marca de 2 trilhões de dólares. Sei que não é muito certo comparar uma coisa com a outra, mas isso é mais do que o PIB do Brasil, de toda a riqueza produzida por um ano no Brasil. Não funciona exatamente assim a comparação, mas é maior. E... mas é que eu estava pensando, assim, que muitas vezes o que diferencia uma coisa de muito sucesso, qualquer coisa, de uma que não tem tanto sucesso assim, é a qualidade. O que eu quero dizer com isso, né? O que a Apple faz? Ela vende principalmente o iPhone, que é um celular, ela vende computador e acessórios para essas coisas. Basicamente é isso. E ela não... ela não inventou nenhuma dessas coisas. Ela não foi a primeira empresa a fazer computador, com certeza não foi a primeira empresa a fazer celular. Há 20 anos atrás, quem tinha aqueles Nokia, sabe, né? Parecia que todo mundo tinha um Nokia, tinha aquele... tinha a lanterna e o jogo da cobrinha, essas coisas todas. Não é entregando a idade aqui. Mas, mais ou menos, por aí. Não foi ela que inventou. Porém, ela conseguiu continuar, estando sempre focando na qualidade, entendeu quem eram os clientes dela, fez coisas bem feitas, conseguiu inovar dentro daquelas coisas que ela produz, e agora é a maior empresa aí da Bolsa de Valores americana. A Amazon também é uma outra grande empresa, é uma das maiores empresas do mundo. O que ela faz? Ela vende... bom, muita coisa hoje em dia, mas começou vendendo livro pela internet. E vender livro e vender coisas pela internet também não é nossa. Que grande inovação. Não foram os primeiros a pensar nisso. Mas fizeram muito bem feito. Mesma coisa com o Google. Não foi o primeiro motor de busca. A gente no Brasil tinha o KD, nos Estados Unidos tinha o Alta Vista, tinha vários motores de busca, mas o Google se destacou aí pela qualidade, de novo. E várias, várias outras empresas. A gente pode ficar o dia todo aqui citando exemplos de empresas que se diferenciaram pela qualidade. E o que isso tem a ver com a sua dieta, né? Talvez você esteja pensando isso nesse momento. Então, tem a ver muita coisa. Porque muita gente por aí tenta fazer uma dieta low carb, com comida de verdade, mas acaba aí não fazendo muito bem feito. Acaba abrindo uma exceção aqui, outra ali. Acaba exagerando em alimentos que são permitidos, porém, que não são a base da dieta, né? Acaba fazendo exceções demais e acaba perdendo um pouco da qualidade, daquilo que realmente diferencia uma estratégia low carb da dieta acidental padrão. E a pessoa não tem resultado. Então, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu dar um exemplo desse tipo de pequenos erros que pode acabar acontecendo com muita gente. Talvez até com alguém que você conheça. A pessoa pergunta se na low carb, ela entende que a base são tipo carnes, ovos, peixes, vegetais com pouco amido, frutas com pouco açúcar e que exceções são ocasionais e tal. Mas ela entende isso, tá tudo bem. Aí, ela começa a fazer e pergunta, posso comer banana? A gente fala, banana é uma fruta que tem uma quantidade significativa de carboidratos, de açúcares. Mas uma banana média tem mais de 20 gramas de carboidrato, é bastante, assim. É o equivalente a 400 gramas de morango, pra você ter uma noção. E 400 gramas de morango é morango pra caramba. Aí você fala, mas eu gosto muito de banana. Ok, não é isso, né? É uma banana que vai quebrar toda a sua dieta. Aí a pessoa pergunta, Ah, mas e se eu coloco... E leite, pode? A gente fala, olha, leite também tem carboidratos, né? Não é ideal. Muita gente vai ver leite em quantidade significativa, assim, né? E um copo de 200ml de leite, um copinho, tem uns 10 gramas de carboidrato. Não é o fim do mundo. Mas dá pra ficar sem, né? Dá pra se trocar proteína de leite de limbo na água, dá pra tomar o café puro, dá pra fazer um monte de coisa. Não, mas eu quero tomar leite, um ou dois copos por dia, um copo de leite quente antes de dormir. A gente fala, ok, ok, a sua dieta é a sua vida. Aí a pessoa fala, e o feijão? A gente fala, olha, o feijão também tem carboidratos. Muitas pessoas acham, erroneamente, que o feijão é uma fonte de proteínas. Mas ele não é. Ele tem muito mais carboidratos do que proteínas. De todas as fontes de carboidratos que pode ter, o feijão é uma das mais decentes, assim, se você lidar bem com ele. Mas também não é a base da dieta low carb e cetogênese. Não, mas um feijãozinho, fica difícil ficar sem, né? O arroz eu vou tirar. Tudo bem, mas, e quer comer feijão? Tudo bem também. E você vai vendo que ela vai fazendo essas alterações. E quando você para pra observar, ela não tá fazendo uma dieta low carb. Ela quer baratear, às vezes, uma receita que é com farinha de amêndoas e usar o farelo de aveia. E falar, mas o farelo tem mais fibras que a aveia normal, que é farinha de aveia. Sim, mas ainda tem muito carboidrato. A pessoa vai fazendo todo tipo de pequenos ajustes que vão tirando a qualidade da dieta. A qualidade, uma das características da alimentação baixa em carboidrato, são os baixos carboidratos. Então, se você ficar inserindo um monte de alimentos que tem mais carboidrato do que isso, e for colocando vários, fazendo várias pequenas exceções, várias pequenas falhas, digamos assim. E não são falhas, porque foi tudo de propósito, não foi uma coisa que falhou, aconteceu um acidente. Mas ficam fazendo pequenas, várias concessões. As coisas vão se somando. E a pessoa ainda faz tudo isso de segunda a sexta. E aí, de sábado e domingo, ela tira o fim de semana mais livre. E aí, acaba, durante a semana, fazendo... Além de consumir esse monte de carboidrato, carrega justamente nos alimentos que, às vezes, não são a base da low carb, né? Então, oleaginosas, por exemplo, castanhas, que são alimentos que são bem concentrados em calorias e em gorduras, e até um pouquinho de carbo também. Mas para comer um pouquinho, de vez em quando, para substituir um lanche, ok. Mas a pessoa come bastante disso, ela sem muito controle. E junto com as outras coisas que ela foi colocando, quando a gente para para ver, a dieta dela não tem nada a ver com uma dieta low carb, que é o que a gente mencionou com a base de saladas e carnes e ovos e por aí vai. Então, é isso que eu quero dizer com qualidade. A gente está agora, nesse momento, com um grupo de mentoria rolando. As vagas estão fechadas. Mas é que a gente observa no pessoal da mentoria, que a gente tem esse grupo aí, são algumas dezenas de pessoas só, mas que a gente acompanha bem de perto, né? Um processo bem intenso, porque a gente consegue ver de perto o que cada um está fazendo e tal. E a gente começa a observar também nos padrões das pessoas, quem que tem mais adesão, quem que tem menos. E não tem nada de errado você ter dúvidas e não saber fazer certo. A gente está aqui, no grupo de mentoria, mais perto ainda, para ajudar a tirar essas dúvidas. Mas a gente percebe que quem está mais disposto a fazer com alta qualidade, uma dieta realmente fidedigna, né? O que a gente está propondo aqui, tende a ter mais resultado. Então, é isso que eu queria falar em termos de qualidade. E é isso que, na minha opinião, separa muitas vezes a gente dos resultados que a gente está buscando. Fazer aquele pequeno esforço a mais, ajustar às vezes um pequeno parafuso aqui ou ali, mas que vai fazer toda a nossa engrenagem rodar mais redondinha, tá bem? Não sei se fez sentido para você, se você gosta também desse tipo de áudio mais, digamos, comparando com outras áreas da vida, não só da alimentação, mas no caso das empresas, e depois fazendo um paralelo com isso. Mas espero que sim. E lembra que você pode encaminhar também esses áudios para alguém que você acha que pode se beneficiar desse conhecimento. A gente segue em frente junto. E um forte abraço. Ah, e uma última coisa. A gente está fazendo aqui um agrupado de receitas novas aqui, uma receita nova para colocar no site, e a gente percebeu que existem muitas receitas por aí que não têm a menor qualidade, né? Que também não são low carb de verdade, mas que muita gente está fazendo, porque viu, em algum Instagram nada a ver, em alguma página nada a ver, enfim. Aí também são receitas sem qualidade nesse sentido, de receitas fake, receitas falsas. Então, muito cuidado também com a qualidade do conteúdo que você consome, com onde que você pega suas informações, suas receitas. É importante também cuidar da alimentação da nossa mente, tá? E se quiser receitas de qualidade, realmente low carb, a gente tem um livro físico repleto delas. Vou deixar o link aqui embaixo. Forte abraço. Agora sim.